Eu vou sempre puxar um pouco mais para o meu lado, que é a energia, energias renováveis. Então, pelo menos desde que eu estou no Greenpeace, Bali, depois Copenhagen, depois Cancun, depois Durban. E o que a gente vê é sempre uma postegação das decisões. O que é para ser decidido em 2007 vai para 2009, 2019 para 2012. Então, antes tinha a questão, quando o Obama ganhar, ele vai mudar todo o cenário. O Obama ganhou, o Senado bloqueou a legislação. Depois tem a Rio+, 20, agora em Durban já se jogou as decisões para 2015. Então, está tudo congelado, o protocolo se mantém, mas está tudo congelado para 2015 e 2017. Então, mesmo se o Obama for reeleito, acho que ainda vai continuar bloqueado em termos de negociações internacionais, em termos do que a gente vê todo ano, que são embates entre países, um pouco de barganha. Então, às vezes você tem uma posição um pouco mais progressiva do Brasil ou de algum outro país e acaba sendo obrigado a retroceder para negociar em algum outro ponto. A gente até lançou um relatório falando um pouco sobre a verdade do sequestro de carbono, até que ponto ele custa mais, até que ponto ele reduz mesmo as emissões e até que ponto ele tem um gasto energético atrelado, só para a gente poder desmistificar um pouco a questão de geração termoelétrica a carvão de baixas emissões. Então, a gente tem aquelas metas voluntárias de alguns países que acho que todo mundo aqui sabe que não são, na verdade, nem metas e não são reduções, são apenas alguns arranjos em termos de intensidade energética, tanto da China quanto da Índia. no Brasil é uma coisa de você pegar o cenário business as usual, crescer ele no máximo possível e dizer, eu vou reduzir tanto. Então, aí você acaba fazendo a questão de casa em dois ou três anos. Mesmo assim, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala da redução das emissões do Brasil. Tudo bem que são voluntárias, mas a gente não está caminhando como pensava que caminharia em relação a emissões, já falando mais do setor energético e elétrico, pelo que a gente vê com o etanol, com a redução do etanol nos últimos anos. Então, se contava que o etanol seria uma das balas de prata, já não é. Então, a maioria das pessoas com carro flex está usando gasolina. A gente vê uma dificuldade de manter. Claro, manter a gente já não vai manter, mas de tentar retomar aquele ritmo que a gente tinha em 2007, 2008, de participação do etanol na matriz. E, por outro lado, a gente tem também o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Fala como energias renováveis, principalmente de hidrelétricas, deixa as outras em segundo plano. E aí a gente tem alguns problemas que não têm uma relação nexo-causal 100% garantida, estabelecida, mas tem indícios. Essa grande perspectiva de que todo mundo entre em que outro é um protocolo, no próximo termo, todo mundo tenha que reduzir as emissões, a despeito de responsabilidades históricas ou não. E o Brasil tem uma grande vantagem de potencial dessas fontes para fazer isso. Mesmo que a gente tenha uma redução do desmatamento, a gente vai ter um aumento grande de emissões do setor do petróleo, considerando, eu digo em âmbito global, a gente está em um planeta só, considerando tanto a cadeia desse setor quanto a queima desse combustível, desse pré-sal que vai ser para o Brasil e para o mundo. Então, o que a gente prevê é que, sem dúvida, a gente estaria, com o pré-sal, a gente estaria, é um termo, enfim, um termo público ainda, mas a gente teria, ao contrário das sete maravilhas do mundo, a gente teria talvez os sete desgostos carbônicos do mundo e o pré-sal estaria entre eles, junto com o carvão da China, que é o problema mais grave, com as tar sands do Canadá e com outras grandes bolsas, outros bolsões de carbono. Bom, hoje, o que a gente teria de emissões do setor do pré-sal, do pré-sal não, do petróleo no Brasil, queimando combustível, com logística, com tudo, a gente tem algo em torno dos 300 milhões de toneladas de carbono, CO2 equivalentes. É claro que isso vai para a indústria, vai para veículos, mas é um número bastante grande.